Fica aqui próximo a vizinhança pra você ver como é boa Bem bacana, já tem várias chagas, bem da hora A cidade fica mesmo ali, ó, mostra pra vocês, ó Olha galera, os terrenos pegam mesmo aqui, ó Pra você ver como é próximo da cidade, ali a cidade de Araripim, ó Que ele fica não abaixo, já tô mostrando aqui do alto, fica mesmo aqui Os terrenos que ele tá aí, mostrar como é bem da hora, viu Bem legal Aqui é a BR da Sentida Araripim, né E aqui que dá sentido ao Juazeiro Você vê, galera, aqui fica bem próximo da cidade, ó Os terrenos, são os terrenos bem bacanas, vou mostrar aqui, são dois Vou mostrar pra você ver, ó Mesmo aqui já pega a BR316, ó Aqui, pertinho Sentido ao Pioí, aqui é o Sentida Araripim, né Porém, com eles trabalham Olá galera massa, galera do canal Feira do Zé Vento Eu sou a Sousa Variedade Cheguei aqui no terreno, galera, ó Pra você ver como é bem da hora O terreno aqui são 1.800 metros quadrados São dois, vou mostrar ali pra vocês, ó Um vai aqui, ó Volta, pega naquela casa, aquela chacrazinha ali Volta pra cá, ó E assim, tem uma reservinha, vou mostrar o passo a passo a vocês Chegou no canal aí, se inscreva Curta e compartilha o vídeo Senta o dedo no like aí, galera, pra não estar nos fortalecendo E o outro é aqui, ó Pega mesmo aqui assim, ó Depois desse pé de joar, vai perto daquela casinha Volta pra cá Lembrando a vocês, galera, que é só o terreno, viu É fácil de puxar energia, furar poço Dá bem da hora Pra você comer uma terra bem desenvolvida, ó Pra você ir a pouco por dia Olha o pasto aqui, ó Como é que tá, ó Bem legal Pra você plantar, criar, ó Tem que comer uma terra da hora, ó Olha o pasto que sai, ó Vendo, galera? Pra você criar um bichinho É da hora, ó Deixa você ver no dia que eu tava roçando, ó Pega de lá, ó Aí desce aqui, ó Tem uma reserva, vou mostrar pra vocês Sempre eu gosto de deixar Vai do critério do dono, entendeu? Mas eu sempre deixo a reserva, ó Terra bem Matadeira mesmo Passei uma façadeira aqui Eu trato há pouco de hoje Aqui já tá, uma terra boa Aí não plantei legumeciano Porque plantei lá no sítio, né Nas outras propriedades Como é boa terra, ó Criar ovelha Dar ovelhinha Furar um poço Uma chacrazinha bacana Bem da hora, viu? Pézinho de arueira, galera Aqui é a reserva Que eu falo pra vocês Que gostam de deixar, ó O vizinho já tirou O milho e o feijão O feijão já tirou Aí os dois, ó Passa Quem interessa é comprar os dois Eu tô bem vendo, ó Passa perto Depois daquela casinha lá E volta pra cá, assim, ó Dois terrenos Terrenos para chaca Bom e barato Ele faz divisão aqui, galera, ó É aqui Pra lá, ó Mesmo aqui, ó Aqui é assim, tá vendo? Aqui é a reservinha Que sempre eu gosto de deixar, ó Aqui é de um Do outro vizinho É... Neto Moto Peça De Araripina Tem uma loja de... De moto E sempre eu deixo Eu vou entrar aqui na reserva Pra você ver É... Bacana É... Da hora, ó Eu vou ver se eu quero Criar um bichinho Não tem uma sombra Aqui não Eu deixo as sombras Sempre é bom As sombras, né? Aqui é uns pés de ruar, galera Isso dá uma sombra, ó Bem bacana, viu? Dá uma limpada nele Aí fica no grau Aqui tá um pouco meio fechada Tem um pouco de espinho Ver se eu rodei Pra ele aqui, ó Vai depois desse mato aqui, ó Vem pra cá Depois desse mato Aqui tem chacra pra cá, ó Aqui o vizinho Tá no mato também O dele, ó É rodeado de chacra aqui, ó Bem... Bem da hora, viu? Aí é bom, galera, ó Os passarinhozinhos A reservinha, ó Os passarinhozinhos Que eu sempre gosto de criar Que vocês sabem, ó Mais pés de ruar, ó Ali tem mais Bem legal Nós estamos dentro da reserva Passa aqui a cerca, galera, ó Aqui assim Aí desce, ó Aí perto dessa casa ali, ó Dessa chacra ali, ó Tem mais aí, ó Bem legal Aqui ela soba, ó Tem o pé de arueira ali, ó Vamos mostrar é tudo, né, galera Vamos mostrar, ó E a reserva ainda, ó Quando eu comprei esse terreno O mato era fino Parece que o pessoal Trabalhava aqui, ó É o que eu falo pra vocês Sempre gosto de deixar, ó Aqui já saí aqui, galera, ó Vamos mandar as pastas aqui, ó Passa lá Vem pra cá, ó É bem bacana, viu? Vou mostrar aqui a vocês Eu gosto de deixar o pé de arueira, galera, ó Cheirosa Ali tem outro, ó Ali assim, ó E o vizinho tem umas galinhazinhas aqui, ó Que já é do terreno do vizinho Da chacra ao lado, ó Espintinho Bem da hora, espintinho, ó É a que soba aqui, ó Saindo aqui de novo, galera Aqui no... No limpo aqui Pra você ver como é bom de pasto, ó O terreno é muito pequenininho, não, viu? Toda terra macia, galera Não tem uma pedra Aí meu menino aí Inscreva, tem um canal aí Que chama Dona da Passa Vou deixar o link do canal aí, galera Deu uma forcinha a ele aí Um incentivo, né? Eu ficarei muito grato Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Bem da hora Pra você ver, ó Aqui tem outro pé de joar, ó Muito bom Vou até aqui na história Mostrar pra vocês Legal Pega daqui, galera, ó Dá um zoom aqui pra vocês verem Vai pra cá o terreno Na extrema Ele desce aqui Vai lá na reserva Como eu mostrei a vocês Volta pra cá Faz cantar aqui, ó Tem muita chacra Boa, bonita aqui, ó Dá um zoom pra você ver aqui, ó Vendo? Aqui, ó Muita chacra boa Lugar bom Tranquilo E se morar Pra quem quer Tranquilidade e paz Aqui é um lugar, viu? Muito bacana Chegou no canal aí, galera Senta o dedo no like Curte e compartilha o vídeo O preço aqui da nossa chacra Do nosso terreno para chacra É 22 mil reais Tá interessado? Vai falar diretamente comigo, né? Vou negociar com o meu sançã Vou deixar o número aí Na descrição E fixado aí no topo Beleza? Um show de bola Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Valeu, galera